Como é que você tá, meu filho? Sozinho. Você tem a minha, Irene. A gente vai tá sempre pro teu lado. É, e você tem a Giane também. Por que ela não vem, então? E você tem a Giane também. E você tem a Giane também. Um abraço. 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 Um abraço.